Música Essa pireira do parco de ouro Gostar de fazer orgia Gostar na viagem da nova olanda Gostar de fazer orgia Fela ser dores e para a filota Pente com toda a rapudia Gostar de cada, você vai na feira Basta a puna Gostar de cada, vamos aderir Gostar de cada, vamos aderir Gostar de cada, vamos aderir Gostar de cada